Mônica em As Comadres Vamos brincar? Inscreva-se no nosso canal e deixe o like Olá, Comadre Mônica! Tudo bem? Comadre Magali, há quanto tempo? Uns 10 minutos Tem razão, você não sai da minha casa É que a sua casa tem móveis e tem comida Claro, claro! Por falar nisso, minha mãe mandou um bolo daqui, ó É de chocolate Estava delicioso E o Cascão? Foi trabalhar Ah, o Cebolinha também E o seu filhinho, como está? Dormindo, quer ver? Posso pegar ele no colo? Claro! É a sua cara, Mônica E quando chega o seu? Ai, eu morro de medo Medo de ter neném? Não, de neném puxar o Cascão e nascer um porquinho Hihihihihi Bom, está na hora da minha novela Por que não assiste aqui em casa? Boa ideia Você não tem mais nada para se comer? Hum... Vou preparar uma torta Prontinho Que tal? Ah, que gosto de barro É, acho que errei nos ingredientes Nossa, comer tarde Pois é, o Cebolinha está demorando O Cascão também Acho melhor a gente ir atrás deles Certo Vou só pegar o meu filho Oh, oh, tão bem Bonito, né Cascão? Você deveria estar trabalhando Ah, não enche E você, Cebolinha? Temos um filho para sustentar Cai fola, Mônica Eu não sou o pai desse coelho dentuço O quê? Ora, seu... Boa, amigão Ah, é assim? Não, Mônica É o seu filho Bah, acabou a brincadeira Sim Ah, que legal, né, amiguinhos? Foi muito boa a brincadeira Eu gostei Se vocês também gostaram Deixe seu like Se inscreva aqui no canal Para não perder Nenhum vídeo novo aqui no canal da Tia Nanda Muito obrigada pela sua companhia, amiguinhos Até o próximo vídeo Tchau, tchau